Já tá filmando. Tá. Olha o Bolsonaro. É, por favor do Deus. O pulou na minha mãe ainda. Tô mostrando, Rick. Aqui, ó. Isso aqui é massa de coxinha. A Rafaela vai ser uma dor. Eu quero que eu não faça nada. Não, não. Ih, 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 ih. Cara, tô pesado. Tô fazendo uma força aqui. Nossa, Rick, que é isso? Pesado. Agora eu vou mostrar ela de volta. Mostra a Mi. A Mi. Mãe. Totoizinho vendo o desenho dele. Esse pimpo, pimpo. E o pai? Cadê a irmã? Por quê, irmã? O que o pai faz com essa massa? É bom. Eu vou atribuir você, Rafaela. Tá quente, bem? Tá, tô melando. Espera um pouco, então, bem. Nossa, ajudante, gente. Bonita massa. Você faz isso, ó. Deixa uma bola assim e faz isso. Ah, deixa e depois você faz isso. Mãe, você faz grande? Tá bom. Tá muito grande, Mãe. Não, tá muito pequeno. Ó, Rafaela. Você só faz assim e vai tirar a pontinha aqui na sala. Não, você faz isso, ó. Tá ligado, mas... Aham. Tem que colocar o chinão. Oi? Não, você pega assim? Sim. Sim. Aqui é a família unida. Até a Rafaela, né, Rafaela? Bom, eu vou ajudar com medo, hein? Ó, todo mundo lavar a mão, tá bom? Eu vou ajudar. Pai, é esse tamanho? Tá, agora daí faz o furo, né, Rafa? Pondeiro. É. Faz de uma conchinha, tipo uma parceirinha. Não faz isso, ó. Não faz isso, ó. Não faz isso, ó. É. Faz isso, ó. Uma conchinha. É. Isso aqui, pra dar sossego, tem pondezinho, pra deixar nós fazer coxinha. Então, não deixe. Não sei. É assim, ó. Você corta aqui, né? Na mão, né, irmão? Eu tô muito assustada. Não tiro. É. Nossa, mas parece que vocês já estão fazendo as coxinhas. Isso. Você viu ele? Meu Deus, deixa eu filmar aqui. Deixa eu parar, então? Nossa, que legal. Não, é isso aí. Que força. É isso aí, ó. Olha a galera. Marido da Lini. Ô, o Monique, não tem cana. O Alisson. E o Vixe. E o Vixe. Tá de grudar? Tá de grudar faz tempo, aham. Tá boa? Tá boa? Agora eu, a minha chave parte. O quê? Deixei na mesa. Ai, o Vixe, a mão. Monique, mas mexe, cara. Não, a mão é rapidinha. Não vai, Cátia. Vai? Dá um tombo, olha. Gente, olha isso. Não. Olha. Nossa, o Alisson não tem força, Alisson. Não, mas é... É falta de prática. Você não é esquerdeiro? Não, eu sou destra. Ah, não, Pia. O que que é isso? O que que é isso? Destra é direiteiro, mãe. O Vixe tá me enganando. O Vixe é treinando. Música Se inscreva no canal. 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 Coloca no título. Ingrid invade casa da Amy. E pega os bolos. E pega os bolos escondidos. Ingrid abre a geladeira da Amy. Olha o bolo, gente. Geladeira só tem ovo. Dá aqui pra mim. Pode pegar esse aqui, então. Cuidado, teu braço vai doer. Esse daí é o de leite ninho. E esse aqui... É o de prestígio. Eu vou comer um de cada um. Prestígio, gente. Olha que delícia. A Vanessa que fez, gente. A minha cunhada. Ela tem canal no YouTube. Que é Receitas da Ney. Vamos lá, galera? Que tem a gelatina 1 para 3 ainda. O Esteve é nosso cameraman e eu também. Esteve é nosso cameraman. Ui! Essa deu uma... Doeu, Lina. Nossa, Lina. O teu cabelo tá um brilho com a progressiva. O que fez? É a proibir, você viu? Aham. Foi muito maravilhosa. Nossa, aquela que dá uma jogada. Aham. Olha lá, as crianças estão brincando. Vou filmar pra vocês eles. A gente vai buscar a gelatina na casa da Angela. A gente tá vindo pra supervisionar vocês. Ah, tá no... O Juliano sempre com a mesma camisa nos meus vídeos. Ai, que delícia, meu amor. Olha o aniversariante ali, ó. Bom, galera, agora a gente vai pegar a gelatina. Mas eu tô abrindo joadinha. Olha só, gente. Olha a gelatina. Que delícia. E agora, como é que eu vou levar aquelas lá? Peraí, a gente vai dar um jeito. Ó, galera, eu tô levando a gelatina. Tá meio pesada, tô levando duas formas aqui. E a outra mão tá filmando, então... Tem que levar. Lá na casa pra cantar parabéns pro Arthur. O que te falta ali? Nada. Então, vamos chamar a turma, né? Não, não, não. Copinho. Ah, o copinho tá aqui. Deixa eu pegar. Você pega o seu frio, nenê. Tá aí em cima. Esse copinho tá aqui que eu vi. Por que você vai colocar muito em cima? Não. É isso aqui. Deixa eu pegar o seu frio. É isso aí. Tá bom. É isso aí. É isso aí que eu vou perguntar, né? Olha só. É isso aí a quatro, Paulo. o 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 a gente comeu pião conversamos um monte e depois limpamos a cozinha né pra deixar tudo limpinho lá pra mãe e viemos embora ó tô aqui com o Heitor o Heitor tá meio doido aqui tá alegre demais né é isso galera a gente tá deitado não tem mais a fazer vou finalizar o vídeo por aqui eu vou deixar o Heitor um finalzinho do Heitor chamando o Rick de papai chama o papai tem condição com isso gente pai chama o papai chama oi amor chama o papai Heitor oi meu amor cadê o papai Heitor chama o papai oi meu amorzinho cê oi meu amorzinho